Quais são os melhores alimentos? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui muito rico, com muitas informações. Primeiro, eu vou te contar quatro características dos melhores alimentos, que é que tem que conter nos melhores alimentos. Então, você já vai aprender bastante sobre as bases da alimentação saudável. E depois eu vou te dar cinco exemplos de alimentos que são extremamente saudáveis e que vão te ajudar muito, tanto no controle do peso, como no seu bem-estar, na desintoxicação do corpo e também na desinflamação. Esse vídeo é um presente que eu estou gravando aí para vocês, então presta bem atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A alimentação saudável é um dos cinco pilares da longevidade e da qualidade de vida. Você tem que se alimentar direito. E o que eu sempre digo é que antes de você pura e simplesmente seguir uma receita ou uma prescrição de um profissional, você deve, acima de tudo, aprender a se alimentar corretamente. Uma vez aprendido, você nunca mais vai pisar fora da linha. Isso é como se fosse uma habilidade. Todo mundo tem que saber ler, escrever, falar inglês, mexer no computador e se alimentar corretamente. Você tem que aprender sobre isso, porque aqui nós estamos falando do bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo de vida. E para te ajudar, eu vou te explicar agora quatro características dos alimentos saudáveis, o que é que eles têm que ter. E aí depois eu vou te dar cinco exemplos de alimentos que têm essas características e que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Presta atenção. A primeira característica de um alimento saudável é que ele precisa ser rico em proteínas. Isso porque as proteínas são a base do nosso corpo. São os alimentos estruturais que compõem os nossos músculos, os nossos ossos, os tendões, os órgãos. Todas as estruturas do corpo são compostas de proteínas. Por isso, as proteínas não podem faltar nos alimentos. A segunda característica é que os alimentos têm que conter fibras. As fibras, principalmente as fibras solúveis, são responsáveis pela saciedade e elas têm uma característica importante. São alimentos que não são absorvidos no tubo digestivo e eles funcionam como se fossem verdadeiras escovas, limpando o nosso intestino. Isso é muito importante, tanto para a qualidade de vida, como também para a saúde. O intestino precisa funcionar adequadamente. Além disso, as fibras promovem o aumento no tempo de absorção dos alimentos lá no intestino. Ou seja, fazem com que os alimentos sejam absorvidos mais lentamente. Isso é muito importante, por exemplo, no controle glicêmico do açúcar do sangue e também em várias funções do nosso corpo. Então as fibras são nutrientes extremamente necessários nos alimentos. Essa é a segunda característica dos alimentos saudáveis. E a terceira característica dos alimentos saudáveis é que eles devem conter carboidratos complexos. Você tem que ter carboidratos na sua alimentação porque são fontes de energia. Só que você precisa entender que existem os carboidratos que são complexos, que são carboidratos de cadeia molecular grande. E existem os carboidratos chamados de refinados, como o doce e as massas. Quando você consome carboidratos complexos, o tempo de absorção desses carboidratos e de biodisponibilidade é mais lento. Isso faz com que você tenha uma regularidade na glicemia do seu sangue, no açúcar do sangue. E dessa forma existe uma interação com o seu estado de humor e você fica com o seu quadro de estresse e ansiedade bem mais fácil de controlar. Todo mundo tem estresse e ansiedade hoje em dia porque a vida moderna impõe desafios que não existiam anteriormente. Então é muito importante que na sua alimentação você também promova a melhoria do seu bem-estar mental, do seu bem-estar emocional. Sem contar que existe inclusive uma relação entre estresse, ansiedade e ganho de peso. As pessoas que têm obesidade com muita frequência sofrem de atos alimentares emocionais, que são compulsivos ou impulsivos. E isso faz com que elas ganhem peso de forma descontrolada por questões emocionais relacionadas ao estresse e ansiedade. Por isso que os carboidratos complexos têm que estar presentes na sua alimentação saudável. E a quarta característica é a presença de vitaminas e minerais, porque as vitaminas e os minerais são os nutrientes reguladores do corpo, juntamente com a água. Então os alimentos ricos em vitaminas, minerais, são alimentos extremamente importantes na nossa dieta do dia a dia. Agora fica atento que eu vou te contar 5 exemplos de alimentos que contêm essas características para você colocar aí no seu dia a dia. Então pega um lápis e um papel para anotar. Mas antes deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de LP1, como por exemplo o Zen Picking. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E o primeiro grupo de alimentos que eu vou te contar hoje, dos mais saudáveis, são as leguminosas. As leguminosas são os grãos que são produzidos em bagens, que nascem em bagens. E aí tem os feijões, existe a ervilha, a lentilha, o grão de bico. São alimentos normalmente muito ricos em proteínas, alguns deles, inclusive, chegam a ter um teor de proteínas que se assemelha à carne. Então são alimentos muito proteicos. Também são ricos em carboidratos complexos, contém vitaminas, fibras e minerais. Então são alimentos muito saudáveis, na minha opinião, dos mais saudáveis que existem. Tem que estar na sua alimentação todos os dias. E o segundo grupo de alimentos que eu vou te contar hoje são os cereais. Os cereais também são grãos e eles têm uma característica, diferentemente das leguminosas, porque eles têm uma tendência de serem mais ricos em carboidratos. E aqui estamos falando de carboidratos complexos. Exemplos de cereais incluem o arroz, o milho, o grão de trigo e a aveia. Esses alimentos podem conter algum teor de proteínas, mas normalmente os carboidratos complexos e as fibras são a grande composição da maioria dos cereais. E por isso são alimentos muito importantes que você deve ter no seu dia a dia, com moderação, porque carboidratos a gente sempre tem que ter uma certa moderação. Mas são alimentos extremamente saudáveis que você tem que ter aí na sua rotina. E o terceiro grupo de alimentos que eu vou te falar hoje são as carnes magras. Sim, estou falando de carnes magras, independentemente da cor. Pode ser carne branca, pode ser carne vermelha, desde que seja magra. E quando eu falo em carnes magras, eu estou falando daquela carne que não tem os pedaços de gordura. Pode até ter um pouco de gordura ali entrelaçada nas fibras da carne, mas é uma carne que tem um teor de gordura menor. Se tiver alguma gordura, como eu estou falando, entrelaçada, não é de todo ruim. As gorduras cumprem funções orgânicas, mas devem ser sempre moderadas ao máximo. Tem que ser evitadas, porque normalmente os alimentos acabam trazendo gordura. Ou no preparo, ou como é o caso das carnes, que sempre tem alguma gordura que vem junto quando você ingere. E o quarto grupo de alimentos que eu trago para você hoje são os vegetais frescos que a gente coloca na salada. Eu gosto de chamar dessa forma, mas há quem diga assim, da terra para cima. E a gente se refere, na verdade, a folhas, frutas, hortaliças em geral. Então são alimentos que normalmente são muito ricos em vitaminas, minerais, água e também em fibras. Esses alimentos precisam estar sempre presentes no seu dia a dia. Você vai preparar um sanduíche, coloca a salada. Vai almoçar, coloca a salada. E assim por diante. Sempre tem que estar presente. E o quinto alimento saudável de hoje, para mim, é o mais importante de todos. Que é a água. Você deve sempre usar e abusar da água. Beber água o tempo todo. Jamais permita que falte água no seu corpo. Porque a água é o elemento mais importante que nós temos. 60% do nosso corpo é feito de água. Então beba bastante água. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você está acima do peso, você precisa emagrecer. Então emagreça. Porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.